Oi, oi, galerinha do quinto ano, como vai? Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a professora Paula, sou professora lá no MP há alguns anos. Este ano eu fiquei com a turma do quinto ano bem. E para os meus alunos, quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Mas, pra todos agora, continue realizando a quarentena. Enquanto tivermos que ficar, assim, distantes, né? Vamos ficar, mas realizando com responsabilidade, fazendo cada um de nós a nossa parte, não é verdade? E, com certeza, em nome de Jesus, brevemente, nós estaremos de novo no nosso convívio diário, tá certo? Olha, um recadinho pra vocês. Nós, professoras do quinto ano, Simone, Mônica, Patrícia e eu, dividimos as disciplinas. Aí, cada uma de nós ficou responsável por enviar atividades e explicações dos conteúdos. Eu fiquei com a matemática. Então, espero que nós possamos caminhar juntos, né? Em esclarecimento e avançando nos estudos, tá certo? Um grande beijo e fico com Deus. Tchau!